Muitos motoristas reclamaram sobre a falta de sinalização após o bloqueio de uma das principais avenidas de Tijucas, a avenida Ercílio Luz, onde passa por uma transformação e tem sido ponto de reclamação por parte de quem faz uso da via. No fim do dia de ontem, a avenida foi bloqueada para a construção de um elevado, próximo ao cruzamento com a Rua 13 de Maio, porque se viu daí em diante foi um festival de veículos tendo que voltar de ré, já que a via ficou totalmente bloqueada, mas sem sinalização. Diante de tanta reclamação, o diretor de trânsito de Tijucas, Alvino Miller, foi até o local pessoalmente e colocou algumas placas para sinalizar. Eu queria esclarecer ao município e à população que o DITRAN, na verdade, dizer que não tem conhecimento da obra, ele tem conhecimento da obra. Agora, eu não tinha conhecimento dessa faixa elevada, que inclusive está toda irregular, tem a questão de altura, tem que ser revista amanhã, sem dúvida, eu vou rever isso aí, vou ver junto com o Adalto, que é o secretário de obras. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai cobrar a responsabilidade disso aqui de alguém, de ter deixado sem sinalização. E vou cobrar também a responsabilidade dos meus agentes, que estavam hoje à tarde trabalhando, que teriam que ter passado pelas obras, que é o que eu cobro sempre deles, passar pelas obras e verificar a sinalização. E ver o porquê que não viram que isso aqui estava mal sinalizado ou que não estava sinalizado. Mas pode ter certeza que não é esse aí o perfil do prefeito, não é essa administração que ele quer, e sem dúvida nenhuma ele vai nos cobrar uma responsabilidade disso aqui. Só que volto a dizer que eu não vou passar por incompetente, por incompetência de outras pessoas.